Em 2024, poucos feriados vão cair durante a semana. Veja na reportagem. 21 de abril, dia de tiradentes. Em 2024, a data vai ser celebrada no domingo. Ah, ia ruim, né? Agora vai ter menos feriado. Vai ficar ruim? Rui demais? Nossa, Deus. Aí vai ficar ruim. Aí deu ruim pra gente, campeão. O negócio é se organizar pra aproveitar os que tem, né? 7 de setembro, dia da independência. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E 2 de novembro, que é finados, vão cair em pleno sábado. Pra mim, eu trabalho todo dia mesmo, né? Então, uma diferença. Em 2024, o Brasil vai ter mais dias úteis. Isso porque no próximo ano, haverá um número maior de feriados nacionais durante os fins de semana, sendo quatro ao todo. Com isso, há menos possibilidade de feriados prolongados. Um alívio para esta comerciante, que está feliz com um número reduzido de pausas de trabalho durante a semana. Melhor para os clientes, que virão mais a loja, mais renda, melhor pra economia, melhor pra todo mundo do comércio. Vai ser bom porque o Brasil vai trabalhar mais, né? Eu trabalho por conta própria. Feriado, pra mim, é prejuízo. Feriado pra curtir a família é bom, mas sem dinheiro, como é que você curte? Não tem como, né?